Toma 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 Tom E ataca com os seus cantadores E ataca com os seus inimigos Toma que toma Toma que tomar Bagulho-toi Toma que toma Não qu 따 antibusique Toma 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 que toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Na check, na check, na check, na check, na check, na check, na check Giot, na check, na check, na check, na check, na check, na check, na check Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mas na chute, toma que toma 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 que toma toma Mas doê no toit Ban toma toma Ban toma 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 Pantama Toma Pantama Toma